A CIDADE NO BRASIL Tenho de os matar, cada um destes assassinos de merda Primeiro já foi, agora os outros A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nem se vão perceber Sim, sempre Sim, sim, sim Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Sim. Sim. Assassinos, filhos da mãe. Ah, parecem meninos para ter um bunker subterrâneo, não? Ah, parecem... ... 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